Estamos conhecendo o testemunho da Blenda Girardi, que após se envolver com o ocultismo, viu sua vida desmoronando, mas Deus a resgatou e hoje ela é uma prova viva. Blenda querida, nós paramos então nessa questão da repercussão, ainda mesmo depois do Senhor entrar na sua vida, nós vamos entrar ainda mais em detalhe como o Senhor te alcançou, que era a minha dúvida, como é que alguém do nada, que parece do nada, você já respondeu, o Senhor te alcançou, mas ainda existia uma repercussão disso tudo, até daquilo que você havia feito, ou pacto, ou uma ação ruim, que no primeiro momento parece importante, interessante, é o que todo mundo faz, mas depois você tem um entendimento que não era bem assim. É, essa colocação ela é fundamental, porque muitas pessoas às vezes, sem saber, acabam entrando no chamado ocultismo, né? O ocultismo, ele é uma gama de ações no mundo espiritual que não correspondem ao Senhor Jesus Cristo, né? E só que muitas pessoas, por falta, como Oseias nos ensina, a falta de conhecimento é o que faz o meu povo sofrer, né? Deus já fala em Oseias. Então, muitas pessoas, na verdade, a maioria, e este é o plano do maligno, é justamente achar que tudo é besteira, que é só uma ação, que é só umas palavras recitadas, que nada vai acontecer. E nós sabemos que no mundo espiritual, a palavra como o Senhor Jesus nos ensina, tem força. E se o Senhor Jesus nos falou que tem, é porque tem algum motivo, né? E então, e como eu sou bailarina, eu vivo no meio das artes, o contato com o sobrenatural, por algum viés, ele existe. Ele é latente, ele é muito forte. E isso tem resultado, sim, no corpo, nas relações interpessoais. Na pessoa, em relação a quem ela é, a ela se entender, a sua própria identidade. Por que que acontece? O inimigo, quando ele rouba quem nós somos, ele tem a pessoa. Porque quem nós somos? Nós somos a imagem e semelhança de Deus. Que privilégio! Se ele deturpar esse conceito... Se ele deturpa, pronto, né? Ele já tá com bastante gama aí de ferramentas pra poder fazer a pessoa sofrer, né? Quantas vezes pessoas vão a determinados lugares, elas saem de lá com a sensação, uma sensação de estarem melhor, um sentimento talvez de estarem melhor, quando na verdade isso é proposital. E na vida da pessoa vai ficando cada vez pior. Porque afinal de contas, eu mesma não comecei no ocultismo, onde eu terminei? Eu fui indo, indo, indo... Vai se acrescentando a cada tempo um pouco mais. Vai se acrescentando a cada tempo um pouco mais. Vai se acostumando também com as práticas. É comum, uma hora dá certo e outras 50 dá errado, mais uma deu certo. Então vai e o cerco vai se fechando, até que você chega num ponto, no meu caso, já totalmente doente em todas as áreas. Como é que Deus é perfeito? Através da tentativa de suicídio, eu parei na porta de uma igreja. Quanto tempo você ficou no ocultismo? Quantos anos? Nossa, no ocultismo, peraí que eu vou ter que pensar, que foram bastante anos. Eu fiquei pelo menos quase 20 anos. Eu comecei muito nova. Eu comecei ainda bem adolescente. Por conta disso que eu te falei, desde criança o sobrenatural sempre foi muito latente na minha vida, né? Então, volta lá então. Aí você tenta o suicídio, você se depara na porta de uma igreja, não é isso? Você tinha parado na história e naquele dia você já lê a Bíblia? Não. Naquele momento? Pois é, lia. Eu lia a Bíblia, mas eu lia pelo viés da mentira. E aí, quando a mente de uma pessoa está dominada, ela pode ler o que for, que o que está dominando a mente dela é o que vai prevalecer. Isso é quase que matemático. Conforme o óculos que você coloca, você enxerga daquele jeito. Exato. Então, o grau de óculos que eu estava lendo a Bíblia foi diferente do... Foi 100% diferente de quando eu tive a experiência a jogar para a minha vida. Eu falei, mas peraí, essa parte aqui eu não estudei que Deus é esse... Que cura. Que cura, que salva, que liberta e que me ama, mesmo sabendo de tudo que eu faço. Que é onisciente, onipresente e onipotente. Está em todos os lugares. Não precisa que eu faça determinadas coisas para agir. Ou seja, então, foi o Espírito Santo que abriu os seus olhos e fez com que você lesse aquela passagem bíblica e que entendesse com o olhar do Senhor. Exato. Ele limpou a mente. Começou a limpeza. E voltando na pergunta que você me fez anterior, depois que eu conheci o Senhor de Jesus, enquanto eu não tive um correto acompanhamento de cunho espiritual para me libertar de todos os pactos que eu tinha feito, a vida não anda. A vida não anda. Pactos de palavras, de recitação às vezes de versos. Você vê, né? Um pacto, ele é uma palavra. Ou ele pode ser envolvendo sangue das suas formas mais diversas. Então, depois de conhecer o Senhor Jesus, começou outra batalha. Achar um lugar onde verdadeiramente os pactos seriam quebrados. Porque como eu não tinha conhecimento, aí é que é importante, né? Você ter pessoas ao seu redor que conheçam mesmo a verdade, né? Baseado na palavra de Deus, para que possa ser quebrado todos esses pactos e a pessoa consiga finalmente caminhar como que deve ser. E é fácil? É perceptível? Você conseguiu essas pessoas? Você foi acompanhada? É. Como... Tem retaliação? Essas são as questões que a gente... Tem retaliação. Tem perseguição. Tem perseguição. Tem ameaça. É... E o que que acontece? A pessoa quando ela tá no ocultismo, ela acha que se ela sair dele, ela pode ser morta. Uhum. E era isso que acontecia comigo. E mais, você não pode falar que você mexe com o ocultismo com qualquer pessoa. Senão você é louca. Porque não é todo mundo que tem a... A vivência espiritual. É. Então, eu só... O Espírito Santo foi me conduzindo. Eu passei por algumas pessoas e alguns locais que não me deram essa assistência, mas eles me deram o início de uma palavra de Deus genuína. Uhum. Até que chegou num ponto em que as coisas não batiam. Uhum. Pra você ver, né, Adriane, como é importante o acompanhamento, ter com pessoas verdadeiramente pautadas na palavra de Deus pra estar junto da gente, né? Até pra direcionar, por exemplo, os dons que você antigamente tinha e usava pro ocultismo, né? A sua mente está ligada agora em Deus e você dá conta e você usa esses dons, então, pra glória do Senhor? Para a glória do Senhor Jesus Cristo. Hoje não tem sofrimento. Ai, tem dom, tem sofrimento. Amém. Com o Senhor não tem sofrimento. São ferramentas, eu gosto muito dessa palavra. São ferramentas em que o Senhor utiliza e nós, né, a gente permitindo o Senhor, ele faz o uso do jeito que ele quer, da forma que ele quer, como a palavra diz, Senhor. Hoje, verdadeiramente, existe um Senhor na minha vida. E pras pessoas que estão ouvindo hoje, que acham que não tem jeito, que estão presas no ocultismo. Tem jeito. Existe um Deus que não vai deixar a pessoa morrer. Que não vai deixar, pode existir a ameaça que for. A perseguição que for, é mentira. É uma mentira. Porque o Senhor Jesus Cristo, ele conhece a intenção, a motivação do coração da pessoa e ele é fiel quando não somos fiéis. Então, ele vai conduzir a pessoa para a vida, porque ele é a própria vida. Você é feliz com o Senhor? Deixa eu pensar. Você é livre? Meu Deus, eu sou livre, eu sou feliz, hoje eu respiro, hoje eu sou curada. Hoje eu como o que eu quero, como até demais. Hoje eu vou para onde eu quero, se o Senhor Jesus permitir. E você dança para a glória dEle? Hoje eu danço para Ele com toda a liberdade que Ele permite e para a glória do nome de Jesus, eu tenho certeza que se hoje eu estou respirando, se hoje eu estou viva, é porque o Senhor Jesus, no amor perfeito dEle, também teve misericórdia de mim. Blenda, muito obrigada por ter vindo ao programa, por ter trazido a sua história, que realmente é a prova viva do poder de Deus. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo, acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.